De você outro vaso, o oleiro começa a trabalhar novamente no vaso, aí Deus frada forte em Jeremias, dizendo Jeremias, assim como o oleiro trabalha no vaso, assim vou eu trabalhar na casa, ou seja, no povo de Israel, Deus agora começa a trabalhar na mão, aleluia, do oleiro no vaso, no capítulo 19, você vai perceber, aleluia, no capítulo 19, Deus dizendo Jeremias, desce agora, vai na casa do oleiro, lá na prateleira, tu vai ver uma botija, e essa botija tu vai pegar, tu vai quebrar no meio do meu povo, e quando tu quebrar no meio do meu povo, aleluia, assim vou eu dizer, da mesma forma que eu quebro esta botija, e não me mais conserto, assim vou eu quebrar o meu povo, aleluia, que se desviar da minha palavra, que fazer altares para outro Deus, você sabia, que no nosso meio tem muita botija, pastor como é isso, tem muita botija na prateleira, apenas para ser observada, já está feita, já está construída, já está nos altares, aleluia, para ser observada pelas pessoas, muitos estão sendo bajulados, porque está em cartazes, em otidão, porque está na fama, mas na verdade, está todo quebrado por Deus, porque Deus já disse, esta botija eu já quebrei, e eu não tenho mais negócio com botija, mas Deus tem negócio com vaso, que quebra na mão dele, pastor, eu estou todo pipinado de dívida, eu estou todo atrapalhado no evangelho, mas mesmo assim, você está aqui hoje, adorando e glorificando o nome do Senhor, sabe o que é isso, é vaso quebrado na mão do leiro, e se está na mão do leiro, tem jeito, olha e pensa, irmão, que tal, tem jeito, tem jeito, tem jeito para tua casa, tem jeito para tua família, tem jeito, para você, pastor, será, eu peguei, eu caí, eu estou fraco, não consigo me levantar, está fraco, está caído, mas está na mão do leiro, e se você está na cama suria, e se está na mão do leiro, jozinha, tem jeito, Deus quebra de novo e faz dor, aleluia, tem a glória, tem um cara de botija por aí, todo bonitinho, se achando, tem muitos pastores aí, que não tem mais amor pelas almas, não tem mais amor pelas vidas, sabe o que é isso, botija quebrada, se lembra, de Saúl, Deus disse, Samuel, eu não já disse, que eu rejeitei, que eu não quero, está no reinado, mas está quebrado, não tem jeito, está só na prateleira, sendo observada, mas Deus está tirando esta botija do nosso meio, está pegando o vaso de verdade, está lapidando, está transformando, e está colocando lá em cima, e dizendo, aqui está o meu vaso, que eu trabalhei, eu trabalho do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque eu sou o homem, aleluia, eu já passei por isso, já fui vaso quebrado na mão do leiro, eu ficava na igreja, novo com o vestido, batendo o pé, doido para acabar o putê, está curto, que não acaba, sabe para quê? Ir para a boca, cheirar uma cocaína, fumar uma maconha, fumar um cigarro, eu tenho tiro na mão, tenho várias tatuagens do corpo, eu tenho documentos em casa, comprovando que eu estava no presídio da mata escura, aleluia, mas hoje Deus mudou a minha vida, eu andava atrás de uma veiatura, mas hoje eu ando sentado no meio de príncipe, e de princesa, no meio de vaso quebrado, e no meio de vaso de honra, tem vaso de honra aqui, tem vaso de honra aqui, pelo amor de Deus, pelo brado de glória! Ah, pastor, você não sabe o que eu passo, o que você sabe o que eu passo? Eu estou todo dia procurando emprego, sugar gelo, carregar água no cesto, estou todo dia procurando, sabe por quê? Porque eu quero trabalhar, viver disso aqui, no meu rosto, Não é vergonha para ninguém, é honra, é honra, é honra, é honra, é honra, é honra, falar com a camassúria, é honra, é honra, é honra, é honra, é honra, é honra, ela é bicomanácia, tem pessoas que sentem vergonha, ah, eu vou falar, tem pessoas que sentem vergonha, de botar um vacio de bala na mão e sair para vender, aleluia, mas não tem vergonha de falar mal do irmão, Tem pessoas que tem, Senhor, meu Deus, missionário, meu amigo, irmão, até aqui me ajudou, Senhor, amém? Nós temos que ser obedientes, está certo? Mas sábado nós estamos lá na sede, diga glória, domingo nós estamos lá na sede, diga aleluia, aleluia, Deus, posso pagar preço, mas tem que ser obediente, tá bom? Vamos, até aqui me ajudou, Senhor, vamos receber o missionário Valdir, vamos passar pela porta, tá bom? Quem gostou da palavra, diga glória, quem vai orar por mim, diga amém, pastor, eu conheço, eu tenho parente que trabalha em uma firma ali, me dê seu currículo, pô, eu vou levar, eu te dou, você já é evangélica? Não, estava ali sentado e Deus falava muito forte comigo, Deus teve uma grande obra na tua vida, aleluia, mas para essa obra se cumprir, tu tem que dar um passo para Jesus, aleluia, eu olhava, vi um brilho de um lado, e eu vi uma escuridão do outro, e Jesus, o que é isso? Eu vou perguntar se é do evangelho, a Bíblia diz que nós não servimos a dois deuses, ou adora a um, e odia o outro, ou odia o outro, e adora a um, tem coisas assim na tua vida, que está tudo assim, amarrado, eu vejo o seu coração com uma grande tristeza, aleluia, que você já tentou de várias vezes, diz o Senhor dos exércitos, preencher esse vazio, essa tristeza, essa angústia, essa é da decepção, diz aqui ó, decepção, que eu estou passando, e você não conseguiu, já deu várias oportunidades, para várias coisas, Deus te pergunta hoje, quer dar oportunidade a Ele? Amém? Não? Amém? Diga glória, amém? Amém? Já foi? Quer voltar para Jesus hoje? Aleluia, Jesus! Vem a casa! É Deus te ama! Aleluia! Já é evangélico, Val? Já? Pouso isso! Tem mais alguém aqui, irmão, no nosso meio, que ainda não é evangélico? Ou que se afastou da presença de Deus? Hã? Deu uma certa feita pregando aqui no... Eu prego muito, eu gosto muito, irmão, eu prego em ônibus, desço a barriga, estou nem aí, eu pregando no ônibus, eu disse assim, ó, tem mulher no bairro, que quando vê um rapaz novo chegando, ela diz, aquele ali está no barro, vou pegar, novinho, filé, vou pegar, só se lá ela não for lá ela, e se for um homem que vê uma novinha, ele diz, uma novinha nova, olha, coisinha nova na área, vou logo pegar, eu fui preguer, nem no ônibus disse isso para ele, eu disse, você não é miseravona, você não é miseravão, porque quando chega uma novinha, um novinho, você pega, venha pegar Jesus agora, largue essa vida que tu está vivendo, miserável, miseravona, e venha ficar com Jesus, e suportar até o fim, e herdar a coroa da vida, o povo aplaudiu de pé, gente chorando, não foi um negócio com um revoluço forte dentro do ônibus, foi gente falando em línguas estranhas, cortando o laço dentro do ônibus, eu gosto de pregar em ônibus, quiser me chamar, me chama, eu prego em praça pública, eu prego em qualquer lugar, e por me chamar, eu estou pregando, não estou nem aí, Jesus me tirou de lá, amém, amém, quem quer fazer a mesma coisa que essa jovem, tem mais alguém, eu não insisto não, irmão, quer Jesus hoje, não, volte mais vezes, o importante é que a palavra foi pré, mas olha por ela, fica de pé para orar para vocês, missionário Rodinho, amém, amém, Obrigado.